Olá, é sempre um prazer se lhe conheço. Bom início de semana e bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine. No tabuinho direto para o Palácio de Governo, onde está a jornalista Filomena Vera Cruz, que acompanha a conferência de imprensa do Ministério de Saúde sobre Covid-19, Lina Cabo Verde. Olá, Filó. Olá, Idê Carvário. Boa tarde, boa tarde a todos. Para dizer que já está tudo a postos, que é para não bem-atualizar dados de Covid-19 na balança que é feita semanal e não está a passar já para a mesa. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Vamos passar a fazer a apresentação da informação que recebemos nas últimas 24 horas, como tem sido habitual. Foram recebidos os resultados referentes a 312 amostras que foram analisadas nas últimas 24 horas, entre PCR e teste rápido de antigênio. Essa análise permitiu-nos identificar mais 32 casos novos, o que corresponde a uma taxa de positividade de 10%. Os conselhos onde esses casos estão distribuídos são Praia, com 11 casos, Santa Cruz, com 1 caso, São Vicente, 2 casos, Sal, 5 casos, Ribeira Brava, em São Nicolau, 8 casos, Tarrafal, de São Nicolau, 1, Boa Vista, 3 e Maio, 1. Em relação a casos suspeitos, nós recebemos a notificação de 3 casos suspeitos, 2 no Conselho de São Miguel e 1 no Conselho do Sal. Em relação a casos ativos, nós temos um total de 397 pessoas que estão em regime de isolamento, o que representa 2,6% do total de casos já notificados em Cabo Verde de Sars-CoV-2. Em termos de altas, nós também tivemos a informação de que mais 61 pessoas tiveram alta. Na praia foram 34, em Santa Catarina, 1, Santa Cruz, 2, São Lourenço dos Órgãos, 1, Paúl, 9, São Vicente, 6, Boa Vista, 7 e Maio, 1. Assim, nós passamos a ter um total acumulado de 14.875 pessoas que já tiveram alta, o que representa 96,4% do total de casos já notificados em Cabo Verde deste novo coronavírus. Ainda em regime de quarentena, à espera do resultado do inquérito epidemiológico, nós temos cerca de 268 pessoas. Neste momento, nós temos um total acumulado de 15.432 pessoas que já foram identificadas com infecção por Sars-CoV-2. 78% de pessoas que não tinham sintomas ou sintomas muito leves e 22% de pessoas que tinham sintomas muito mais marcantes. Em relação a óbitos, hoje nós não tivemos informação de óbito, ainda bem, mas já temos um total de 147 óbitos no país, desde o início, o que representa uma taxa de letalidade global de 0,95%. Em termos de pessoas que se encontram internadas nos hospitais, nós temos no Hospital Agostinho Neto 4 pessoas com o diagnóstico confirmado e temos um caso suspeito que está à espera do resultado. Uma dessas pessoas que está internada no Hospital Agostinho Neto está numa situação mais grave. No Hospital Santa Rita Vieira, na região de Santiago Norte, temos oito pessoas internadas. Duas estão numa situação um pouco mais crítica. No Hospital Batista de Sousa, nós temos duas pessoas internadas, mas de acordo com as informações delas estão estáveis. No Hospital Regional de São Francisco do Assis, nós temos uma pessoa internada, mas que também está estável. No Hospital Ramir Figueira, neste momento, não se encontra ninguém internado por causa de Sars-CoV-2 ou de Covid-19, assim como no Hospital João Moraes, em Santo Antão, que também não tem ninguém internado por este motivo. Em relação ao balanço que nós fazemos dos últimos 14 dias, o que nós podemos dizer é que, em relação ao número de amostras analisadas no período de 15 a 28 de fevereiro, foram analisadas um total de 8.745 amostras, o que nos dá uma média diária de 625 amostras por dia. Foram identificados 667 casos novos novos nesse mesmo período, o que dá uma média de 48 casos novos por dia e corresponde a uma taxa de positividade de 7,6%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 1 a 14 de fevereiro, foi analisado um total de 9.196 amostras, cada uma média por dia de 657 amostras analisadas, um total de casos novos de 659, o que dá uma média diária de 47 casos novos e uma taxa de positividade de 7%. Como podem reparar, houve um discreto aumento em relação a esses dois períodos, o que indica que nós temos que continuar, como sempre, a fazer o seguimento da informação e a insistir na adoção das medidas de prevenção. Em relação às taxas de incidência acumulada nos últimos 14 dias, nós temos, neste momento, 5 conselhos com a taxa de incidência acumulada inferior a 25 por 100 mil habitantes, que são Porto Novo com 6 por 100 mil habitantes, São Salvador do Mundo com 23 por 100 mil habitantes e os conselhos de Ribeira Grande de Santo Antão. Mosteiros e Brava não se registrou nenhum caso, portanto, essa taxa é de 0 por 100 mil habitantes. Em relação aos conselhos que têm uma taxa de incidência entre 25 e 150 por 100 mil habitantes, nós temos um total de 9, que são Praia com 140 por 100 mil habitantes, Tarrafal de Santiago que tem 50 por 100 mil habitantes, São Domingos tem 28 por 100 mil habitantes, Santa Cruz em Santiago tem 35 por 100 mil habitantes, Sal tem 47 por 100 mil habitantes, Santa Catarina de Santiago tem 55 por 100 mil habitantes, Maio tem 52 por 100 mil habitantes, São Lourenço dos Órgãos tem 29 por 100 mil habitantes e São Filipe no Fogo tem 35 por 100 mil habitantes. Em relação aos conselhos que têm uma taxa de incidência acumulada superior a 150 por 100 mil habitantes, nós temos um total de 8, Boa Vista 153 por 100 mil habitantes, São Vicente com 211 por 100 mil habitantes, Paúl com 285 por 100 mil habitantes, Ribeira Brava em São Nicolau com 325 por 100 mil habitantes, Tarrafal de São Nicolau 251 por 100 mil habitantes, Ribeira Grande em Santiago tem 244 por 100 mil habitantes, São Miguel 338 por 100 mil habitantes e Santa Catarina no Fogo tem 174 por 100 mil habitantes. A taxa de incidência acumulada a nível nacional, nos últimos 14 dias, está em 118 por 100 mil habitantes. No mês de Fevereiro, nós tivemos 13 óbitos por causa de Sars-CoV-2, enquanto no mês de Janeiro tivemos 21 óbitos, uma redução de cerca de 7 ou 8 óbitos. Eu gostava, então, de passar a palavra à senhora Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública para também fazer as suas considerações. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Diretor Nacional de Saúde. Boa tarde. Eu vou trazer algumas informações sobre a sequenciação genómica do vírus Sars-CoV-2, como em Cabo Verde. Como é do vosso conhecimento, tanto os laboratórios de virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública têm estado a segurar todo o diagnóstico laboratorial do vírus Sars-CoV-2 na questão da vigilância, desde o início da pandemia. Também é do vosso conhecimento que o país está a criar condições para a sequenciação genómica do vírus Sars-CoV-2, para sabermos quais são as variantes circulantes no país. Portanto, isso é um processo que tem várias etapas, ainda não está finalizada, mas, graças a Deus, não falta muito. No entanto, contamos com os parceiros para essa fase importante, que é a identificação dos vírus circulantes no país, a sequenciação genómica. Contamos com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e o Instituto Pastor de Dakar, que é o laboratório regional de referência para a Sars-CoV-2. Com o apoio da Organização Mundial da Saúde, o escritório local, foram enviados para o Instituto Pastor de Dakar, que, penso, se é o 15, 16 ou 17 de fevereiro, 77 amostras para sequenciação. Já obtivemos alguns resultados. Das 77 amostras enviadas, que correspondem a amostras recolhidas em todas as ilhas ativas naquele momento, tanto nas ilhas de Santiago, São Vicente, Santo Antão, Sal, Boa Vista e Fogo, e correspondentes aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021. Os resultados que chegaram, identificaram que a maior parte do vírus circulante no país são da Europa Ocidental. e, portanto, foram sequenciadas, nesta primeira fase, 24 amostras, as outras estão sendo sequenciadas, e dessas 24 amostras, duas dessas variantes, duas dessas amostras, dessas 24 amostras, que foram sequenciadas no Instituto Pastor de Dakar, duas dessas amostras eram da variante inglesa. Isso quer dizer que no país circulou, ou está a circular, a variante inglesa do vírus SARS-CoV-2. A confirmação da... Um pequeno programa ali na nosso direto, mais informações para confiar ali na Jornal da Noite. Você está ouvindo um sonho na fundo. Uma nota contínua com esse Cabo Verde Magazine e mais informações sobre as conferências de imprensa que está a ser acompanhado por Filomena Veracruz, para nós hoje na Jornal da Noite. Goste-se, um resumo de outras notícias que se marca atualidade nos dias de hoje, ali na País. Primeiro-ministro visita pequenas empresas que te beneficia de apoio de governo através de programas de pró-empresa e de IFP. E ele conclui que esse programa se até funciona. O Lisco Rei Silva passa praticamente para a manhã inteira de visitar empresas de diferentes áreas, desde comércio a cuidados de enfermagem. Cinco mil profissionais de turismo a nível nacional também beneficia de formação no âmbito de programa emergencial de formação e capacitação de reforço do Ministério de Turismo e Transporte. A formação começa hoje, 1 de março, e ele catém qualquer custo para que esse formandos. Preço de combustível está mais caro a partir de hoje, segundo atualização de tabela divulgado para a agência reguladora multissetorial de economia, ARM. Estádio Municipal Arsênio Ramos, na ilha de Boa Vista, recebeu esse fim de semana a terceira jornada de campeonato regional de futebol. Salreita segue invicto na prova, com nove pontos na três jogos. E de seguida está Águia, as equipas campeãs de época passada, está Sporting com sete pontos. Nota Tenta retoma, nossa ligação em direto, através de Filomena Veracruz, que se acompanha na conferência de imprensa do Ministério de Saúde, que se está contando nesse momento, Nota Baitila, Nota Tenta, outra vez, entra em direto com Filomena Veracruz. que é uma variante que tem demonstrado uma capacidade de transmissão maior e de provocar casos muito mais graves. Nós esperávamos que, por esta altura, tivéssemos muito mais casos em Cabo Verde. Não temos tido uma diminuição da capacidade de diagnóstico, muito pelo contrário. Nós temos estado a utilizar tanto a técnica do PCR como os testes rápidos de antigênio, que também são válidos para identificar esta variante. Só não nos diz que é a variante, mas serve para identificar o vírus. Portanto, nós esperávamos com esta variante, tendo em conta as características que já foram divulgadas na comunicação social e tendo em conta também a evolução, por exemplo, da epidemia na França, onde tem estado a ser apontada como a causa de alguma piora em algumas regiões desse país. Nós esperávamos também que pudesse acontecer a mesma coisa em Cabo Verde. Por enquanto, ainda não verificamos isto nas informações estatísticas. E, com isso, queremos dizer que vamos continuar vigilantes. Como a doutora Maria da Luz Lima já disse, as medidas de prevenção, elas continuam a ser as mesmas e esperamos que esta informação venha sensibilizar ainda mais a população de Cabo Verde para a importância da adoção das medidas de prevenção para evitar situações catastróficas, como nós temos estado a ver a nível internacional. Nós gostávamos, então, de ficar por aqui e ouvir as vossas perguntas. Muito obrigado. O que é o que diz a taxa de incidência acumulada a nível nacional? 118 por 100 mil, nos últimos 14 dias. Nos 14 dias anteriores, estava em 117 por 100 mil. Tendo em conta as informações avançadas pelo Presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública, de que já há a confirmação, pelo menos, das 70 amostras enviadas ao Instituto Pasterda Dakar, 25 ou 20, 24 resultados já foram enviados e dois casos desses 24 confirmam a variante inglesa, que é uma variante mais perigosa em termos da facilidade da contaminação. O doutor depois veio dizer que até esta ainda não há dados estatísticos, apontem que essa variante esteja a criar mais problemas, mas certo é que não se sabe de um momento para o outro o que pode acontecer. Nós temos estado a notar, a olhos nus, que já há um relaxamento quase que geral. Uma boa parte da população já não usa máscara, as pessoas só têm a máscara quando vão entrar para um estabelecimento comercial, mal saem, metem no bolso, põem na barbela, põem no cotovelo. Não há fiscalização das forças de segurança e militares aos estabelecimentos comerciais. Nós deparamos, pessoalmente, inclusive, já abordamos responsáveis, gerentes de espaços comerciais sem máscara e funcionários desses espaços comerciais sem máscara. Nós fizemos papel de autoridades de saúde e policiais a contragosto desses responsáveis, mas fizemos isso por duas vezes. Eu pergunto aos senhores responsáveis de saúde o que é que têm estado a dizer ou a passar as outras autoridades também responsáveis, no sentido de, minimamente, haver fiscalização, haver rondas das forças de segurança, não tão apertadas como no início, porque já se nota que, de facto, há um cansaço, mas não nos devemos cansar enquanto o problema não se resolver, mas certa que há esse relaxamento, eu diria quase que geral, de cima para baixo e de baixo para cima. Qual a mensagem que os responsáveis de saúde têm estado a passar? Não só às populações, como às outras autoridades, no sentido de se exercer essa fiscalização, porque não é normal eu, como cliente, ir a um estabelecimento comercial, entrar e ver o gerente desse estabelecimento comercial sem máscara, e ver dois, três funcionários sem máscara. Isso, depois, dá aso a outras pessoas que já não querem usar máscara do todo, entrar para negociar sem máscara. Que mensagem é que têm estado a passar? É a primeira pergunta que eu lanço aos dois, e depois tenho as outras questões a colocar. A partir do Palácio de Governo, onde é que notam a transmitir a conferência de imprensa sobre o balanço de Covid, último, não é, na semana ali, que é já habitual, então, nota, tem outras informações e novidades também para olhar no Jornal das 20, com Marco Rocha. A ideia é Carvalho, vou poder continuar, que vou, se cabe ver, no magazine. Nós não estamos a ficar ali. Obrigada, Filomena e Vera Cruz. Apesar de uma pequena queda de nossa emissão, já fica ali o essencial dessa conferência de imprensa. Sim, minha colega de Aflã, na Jornal da Noite com Marco Rocha, nos pôde hoje a mais informação dessa conferência de imprensa. Góssi está mais fácil para levantar encomendas na ilha de São Vicente. Tudo graças à implementação de scanner na alfândega e também agendamento online. Futuramente, esses serviços tapanha ilhas de sal, Boa Vista, Fogo e Brava. Agendamento online de pequenas encomendas na alfândega de São Vicente, resultado de uma plataforma que está juntando a nós e que trazendo a ele objetivos claros desde logo a organização da capacidade de resposta de quem que vai levantar a SIS Mercadoria. E também minimizar os enchentes existentes no centro de pequenas encomendas. Para além de trazer melhor satisfação a clientes que estondem em qualquer parte do mundo e através de qualquer dispositivo eletrónico de conseguir agendar a levantamento de SIS encomenda de forma rápida e eficaz. Um outro projeto que também facilita a vida de quem que procura alfândegas na Mindelo é a implementação de scanners envolvido em comum com outras entidades à volta da comunidade portuária. O projeto consiste em as pessoas primeiramente agendar para ir levantar a sua carga. Após o agendamento que é feito de uma forma online através do site da Enapor ou também do site de Portão de Nosilha a pessoa recebe uma mensagem via SMS no seu telefone e essa mensagem diz a data e a hora para ir levantar a sua mercadoria. A pessoa ao dirigir-se para os armazéns leva o seu código e automaticamente o sistema localiza a sua carga dentro do armazém. A gestão e comunicação de sistemas online de gestão de armazéns permite a entidades responsáveis por este setor para ver antecipadamente onde é que a descarga de estote e assim sendo a entrega de desmercadoria é feita com mais eficácia e rapidez. Essas mercadorias dentro da numazém serão levadas para a zona de entrega que é zonas onde irão passar pelos canas de trabalho que efetivamente são feitos pela Polícia Nacional e também as alefânicas. Outra das coisas muito importante que o agendamento traz aos portos é a planificação do trabalho. ou seja se nós sabemos que antecipadamente as pessoas vêm levantar a sua mercadoria nós de acordo com o nosso sistema de gestão que já temos dentro do centro de pequenas encomendas permite-nos planificar e organizar a carga localizar a carga aonde está e quando o cliente chegar no ato da entrega já temos a carga disponível para a sua entrega. serviços que já existiram na Porto de Praia e na São Vicente mas futuramente devem ser alargados a Portos de Palmeira Salrei Valdecavaleiros de Forna Anapora em conjunto de uma que jota entidade moda alfândega de proteger no futuro próximo realizar um análise que permitisse ter informação sobre a reação de clientes a esse novo sistema de levantamento de pequenas encomendas e também reação de mercado tudo com o intuito de melhorar o sistema ainda assim deem conta a expectativa de clientes Comissão Regional de Plataforma de Organização de Sociedade Civil de São Vicente realiza 6º Assembleia Geral na agenda estava a aprovação de relatório de atividade de 2020 nesse momento plataforma satafase descentralização de instituição com criação de estruturas regional na diversas ilhas na São Vicente foco para 2021 e formação de dirigentes e quadros associativos e primeiro Assembleia Geral de Comissão Regional de Plataforma de Organizações de Sociedade Civil desde que as inicia processo de descentralização territorial com criação da representação regional na diferentes ilhas a plataforma das ONGs traçou para esse mandato que termina em 2024 um processo de descentralização da plataforma um processo de descentralização onde a plataforma vai estar mais próxima dos seus associados e em cada região onde o fenómeno do associativismo acontece portanto esse processo de descentralização iniciou aqui em São Vicente já há um ano e três meses com a Assembleia Constitutiva onde foram constituídos os membros dos órgãos regionais e os estatutos nos mandam a final de cada mês de março ou fevereiro aprovar os instrumentos de gestão do ano transato e nós é isso que estamos aqui a fazer estamos aqui a fazer o exercício de cumprimento dos normativos para que a plataforma terá de levar o exemplo de boa governança para os seus associados na São Vicente Assembleia Prova Plano de Atividade de 2020 que elogiu para a atuação de associação membro durante pandemia de coronavírus onde as organizações mobilizaram-se conseguiram financiamento externo e interno envolvendo vários parceiros para apoiar cerca de 580 famílias com kits de higiene cesta básica mensal água em São Vicente água energia porque havia uma situação de calamidade no seio das famílias que perderam os seus fontes de rendimento Para 2021 foco de comissão regional de São Vicente é formação de dirigente e quadros associativo na área de novo tecnologia e plataforma digital mas primeiro a associação Messe tem infraestrutura Associações não tem uma sete não tem um computador e se nós vamos intensificar a formação na área das novas tecnologias como é possível que uma associação não tem nem um computador hoje tudo é online se nós não tivermos um computador não vale a pena fazer formação em novas tecnologias porque isso é descabido porque as associações depois não vão ter como aplicar esses ensinamentos vamos gastar 200 a 300 conto na formação de dois dias com um técnico virado à praia na plataforma digital Zoom e no Teams mas terá que ser aplicado porque teremos que ter indicadores dessa formação descentralização traçada pela Presidente Nacional de Plataforma de Organização de Sociedade Civil Jacinto Santos que pretende aproximar instituição de seus membros e reduz o custo de funcionamento diminuímos os custos e começamos a trabalhar em regime de coabitação com as outras associações onde as associações sentem-se que são membros e que tenham vezes como assim coabitação coabitação antes tínhamos estruturas pesadas onde pagávamos rendas elevadas depois com os custos do pessoal depois com custo de eletricidade e de consumíveis mas hoje coabitamos na sede das próprias associações no sentido de diminuir os custos mas também no sentido de levar a imagem da própria organização membro e da própria plataforma na São Vicente 68 associações estão registradas na plataforma alguns estão parados por isso a comissão regional toma decisão de acelerar a visita para membros para dar mais dinâmica no associativismo na ilha na âmbito de plano nacional de reinserção social e de programa de cores de liberdade e cidadania 20 presos de cadeia central de praia beneficiado com formação na pintura em parceria com o IFP nesse momento Sata de Corre parte prática na bairro de Tchadamato e na cidade de praia onde a Sata pinta sem casa de famílias carenciado cores quentes e alegres ao socorro de liberdade que será hoje um visual de carano alguns casas de bairro de Tchadamato na praia esse é resultado de uma formação na pintura que componente teórica começa no passado mas suspender de pamor de pandemia com parceria entre direção geral de serviços prisional e de reinserção social e IFP que beneficia 25 jovens dentre as 20 reclusos de cadeia de praia e tem como objetivo além de reintegração social dos reclusos com perspectiva na empregabilidade e na combate à reincidência contribui com sociedade na pintura de 100 casas de famílias carenciado nessa altura ali a maioria de que é recluso aliás eles passam para a situação de liberdade mas eles continuam um projeto prático porque realmente nosso objetivo é preparar que as pessoas ali que já cumprem suas penas de prisão pós liberdade né o objetivo é de cria nem as responsabilidades de ser cidadão e juroso eles contribuem preparando eles para o mercado de trabalho a partir de informações que tem carácter teórico e prático né e com o objetivo na sensação de empregabilidade pós-cumprimento da pena o que é recluso está ali esse tabaco desenvolve suas competências nesse momento ainda está em regime fechado ora que eu sei esse é um fundamento onde essa pode pôr esses negócios e essa trabalha por conta própria primeiro isso começa na cadeia mesmo em regime fechado lá não tinha aquele módulo transversal que é comunicação e relação interpessoal nos dá um bocadinho também de empreendedorismo e gestão de pequenos negócios que também nos dá organiza seus negócios nos dá uma parte também de boas práticas de higiene e segurança no trabalho então tudo que ali está fazendo com que essa muda seus comportamentos e suas atitudes perante a sociedade as medidas de regime aberto virado para o exterior permite reclusos criar hábitos de uma vida além de penas e sobretudo além de murros no estado de uma comunidade onde também o objetivo é fazer com que a comunidade aceita que não ultrapasse as barreiras de estigmatização porque um dia eles foram reclusos e por isso que também dentro da comunidade foram contemplados cinco jovens para começar a iniciar esse processo de intercâmbio para eliminar as barreiras e no setor hoje ali é um setor bem aceito a nível de comunidade Para formados de comunidade e próprios moradores a jornada de trabalho de nove a duas horas tarde é motivação que estava até falta e caminho encurtado para a reintegração menos penosa de reclusos na sociedade a gente é um grande iniciativa que foi tomada é uma formação muito interessante também para que os reclusos e não só nós também que estamos junto com de comunidade é uma grande vantagem na sociedade horas que os reclusos voltam em vez de seguir para aquele mesmo caminho que estava de que se foi condenado esta segue para um caminho melhor logo já esta toma outra iniciativa nessas vidas esta toma outra observação esta tem uma grande mentalidade para seguir mais para frente e esta iniciativa ela é de reclusos entre a própria comunidade então tem casas que estavam com as conexões tem que está mais um certo certo tem pessoas de comunidade própria ficam tão contentes ruas já ficam mais organizadas o charamata fica mais bonito a gente já começa a fazer bom trabalho é contente com as próprias trabalha bem é bem feito e comporta bem tem esse chefe que está bem junto com isso tudo bem fica muito contente fica muito contente alegre com as pinturas que pintam em casa nunca tenho condições de pintar este projeto conta com a parceria do Ministério de Infraestruturas que fazia raboque das casas antes de pintura casas selecionado para associação comunitária e local para sucesso das iniciativas direção-geral de serviços prisional e de reinserção social creda continuidade a projeto e levá-la a outro bairros e ilhas bombeiros que trabalham para o bem-estar e segurança de população na cidade na cidade de terra rafale dia internacional de proteção civil fica marcado para um conjunto de atividades jovens integrantes de corpo de bombeiro junto com representantes de proteção civil e de forças armadas e equipa de câmara municipal esteve presente num ato central no mercado de artesanato comandante de bombeiros aproveita para conta da módica esteem passado nasceres dia a dia ali nós temos 13 13 13 nós trabalham uma equipa de 6 que é o outro de sete uma equipa de trabalho de 8 a 4 que é o outro dia tem folga e que é o outro dia dentro daquela outra equipe mas nós esperamos em breve nós temos o número 24 dificuldade que nós temos é assim e vamos estar 24 horas que ainda nunca nunca está naquela 24 não está esperado mas vai até ser já para não poder não naquele momento que nós chamamos não corresponde não a ambulância nesse momento nunca tem isso é verdade não tem aquele caminhão ali mas não está esperado mas não estou conseguindo já já é para melhor a prestação de serviço e suas performances no terreno jovens integrantes de corpo de bombeiro participa durante uma semana na formação em técnicas de rapel resgate de montanha e suporte básico de vida balanço é positivo não aprende muitas coisas e resgate pessoas na montanha e formação de primeiro socorro não aprende esse tipo de coisas que é importante tem muitas pessoas que estão bem para morrer mas tem seus trabalhadores em ação eles estão querendo fazer formação mas foi formação é muito bom pode ser para nossos filhos para os familiares dentro de casa e é importante para a nossa comunidade alguns jovens que estão lá moram a mim para fazer serviço todo o verão ali tem alguns jovens que estão no serviço no bombeiro que é a plataforma de novo para a minha criança capacitar quase para que ela me bem para poder refrescar a memória e me prendi e não na corda e cabo me prendi de modo que não consegui salvar alguém e fazer primeiro socorro e também me prendi e escala e se tiver algum alguém no perigo na montanha para me ajudar Presidente de Câmara de Tarrafal garante total apoio de idilidade para melhorar condições de trabalho a nível técnico e de recursos humanos para que a proteção civil continue até fazer bom trabalho e garante segurança e bem-estar de tarrafalenses deve-nos um impacto de trabalho de proteção civil e de bombeiros ele também para a humanidade para o estado ou compromisso que querem nós temos com o serviço para o comprometimento que nós temos com a causa e essa razão que está por cada vez mais orgulho desse efetivo de corpo de bombeiro municipal e que tem dado sempre combate na tudo frente sendo verdadeiros heróis municipais cerimónia se tende para o período de tarde com mais atividades na agenda moradores de Rincón no Conselho de Santa Catarina de Santiago que antes botavam a garrafa de vidro no lixo gostam de sataúdia esse material está a ser apanhado e transformado na areia para a construção civil tudo o que lhe contisse graças ao projeto Raiz Azul desenvolvido pela Associação Cabo Vordiana de Ecoturismo e financiado por Darwin Iniciativo do Reino Unido Roberta Bandovini esteve esse fim de semana na Rincón para hoje de perto o maior que se tericore esse projeto nesse momento não está naquela fase e isso serve também para ajudar a membros vulneráveis especialmente as mulheres que antes faziam a panha de areia como Rincón ainda é a única comunidade onde tem bastante panha de areia não está a espera mas ajuda também a reduzir a situação o objetivo o impacto de lixo no ambiente e através de que lá tenta criar alguma forma de rendimento para a família mais vulnerável daquela comunidade nesse momento não está no segundo ano de implementação do projeto no primeiro ano foi feita uma avaliação no estudo de resíduos nas quatro comunidades onde não tem o projeto e ali na Rincón foi individuado uma quantidade mais grande de vidro Débora Carvalho é uma involuntária que engaja no projeto e faz uma campanha na Facebook onde que pede amigos e conhecidos para Angel Garrafa de vidro teve conhecimento através de gestora de projeto teve conhecimento desse projeto de fazer reciclagem de vidro e como um cidadão Nátia também devia dar bem a contributo então fazia um post na Facebook onde me pediam os amigos que era para dar todas as garrafas de vidro que estivessem na casa que era para poder contribuir para esse projeto e tem várias coisas boas vários ganhos para muita gente aqui desde logo nossa cidade fica mais limpo porque não se apanha tudo que os vidros que antigamente trabalhavam para lixo não se apanha para um sítio específico depois também que as senhoras eram senhoras que apanhavam areia de mar para vender para construção civil então o produto daquela reciclagem aquele vidro triturado é sido para substituir aquela areia ou grande parte daquela areia que era retirada de mar portanto nossa costa também nossa fica a ganha e elas também a ganha para uma hora de um meio de rendimento do país portanto nossa luta fica a ganha então mim como um cidadão que ganha contributo máquina de trituração que foi inaugurada na verão de 2020 já rende 1000 kg de areia que corresponde a 5000 garrafas e Roberta Bandovini e Débora Carvalho deixam esse apelo para todos quem é que pode arranjar as garafas de vidro para arranjar para morrer e te ajuda o ambiente e depois te ajuda também na dribla desemprego se não crer um país mais limpo um país mais sustentável nós tudo não temos que contribuir portanto o que não pode fazer sugestão que ainda deixa não junta durante um mês vidro que é acumulado na família entre amigos pelo menos um mês por mês não pode bem visita Rincón e nos traz que é vidro nós tudo contribui para uma cidade mais limpa para um ambiente mais limpo e mais sustentável e nós tudo ajuda também um terceiro a ganhar se põe de cada dia não estou à espera mas pode ser um exemplo prático para mostrar uma solução para fazer separação e reciclagem de resíduos tem pode ter é simples nós hoje aquela máquina é uma máquina grande foi produzida ali em Cabo Verde então de qualquer forma não estou à espera mas aquele vai ser um primeiro passo a ser replicado na inteira ilha ou na Cabo Verde inteiro 20 empreendedoras rurais de Santo Antão Sata recebe formação na manipulação de alimentos com o objetivo de prestar serviço de restauração a turistas que visita a Ilha das Montanhas que ele é considerado um projeto inovador promovido e financiado por uma organização holandesa formação e ministrado por associação de guias profissionais de turismo de Santo Antão A primeira ação de formação em manipulação de alimentos teve lugar durante dois dias na Centro de Transformação de Afonso Martim na Ribeira Grande e foi destinada a dez mulheres daquele conselho cujo rendimento também de turismo rural A ideia é capacitar estes empreendedores rurais na arte de preparar e servir refeições saudáveis a turistas Essa formação tem como base comida saudável comida vegetariana segurança na Covid-19 maneira que a senhora tiver recebido aqueles turistas depois que eles começarem a tornar bem então é uma coisa muito importante é um projeto que já não tinha na nossa agenda da associação de guia a guisa que na associação não abria agora já não tinha ele na agenda magrinha assim como bem parecer esse apoio esse patrocínio da Holanda não bem putar a mão na ele não bem fazê-lo que é para poder garantir a senhora também um paquete alimentar que estive que era um paquete de comida saudável cada um levar para as suas casas aonde aonde nos dá um bocote de teoria vamos explicar a sua coisa sobre comida saudável e também sobre as organizações porque a coisa que a gente acaba ali Rezirece tem uma organização de trazer turistas individuais então tem uma plataforma na internet onde é que a senhora fica tudo inscrito já fazia inscrição tudo a senhora ali e isso lhe é o primeiro passo porque depois agora no futuro está ficando a receber aqueles turistas diretamente também sem guias que os participantes na formação de dois dias são empreendedores já que há alguma experiência no turismo rural isto acredita que está mais bem preparado para a Coriê turistas que te visitar se és comunidade foi muito importante que a gente conheça uma coisa melhor a gente aprenda a fazer comida vegetariana e a nossa formadora também é uma formadora espetacular se não me reti e é muito agradecido e você é daquelas pessoas também que por exemplo pode confeccionar alguma refeição para turistas sim a mim tenho 10 anos de trabalho em turismo na Guada de Xanped um turista de montanha mas um turista sensacional muito bom porque é um pouco mais de outras ideias também sabe como é um turista vegetariano muito trabalho em turismo já há 6 anos vegetariano show de turismo francês tudo muito agradecer da Ana Rati ter-nos convidado para a formação que cada vez não devemos aprender mais muito contente também é muito prática que a gente tem muita gente hoje é que come nem carne nem peixe outras coisas a mim é muito muito feliz que aprendeu muito prática que me dava o que falta uma formação promovida por uma organização holandesa denominada Rezires é ministrótipa Associação de Guias Profissional de Turismo de Santo Antão nos próximos dias estará a ser a vez do Conselho de Paúl que seis participantes e Porto Novo que quatro participantes luta fazer um intervalo luta volta já com informação sobre festa de São Felipe na Dior Fogo até já Olá mais um mês bem-vindo à segunda parte de Cabo Verde Magazine que as principais instituições envolvidas na realização de festa de São Felipe na Ilha de Fogo junto com autoridades de saúde realiza na fim de semana uma reunião para analisar possibilidade de que deixa as datas passam em branco na fim de encontro fica decidido mas há nunca tem festa naquias condições moda era um mês agora é apenas três dias com pouca atividade Máquica Tadjunta Tchau Alga Na reunião estava a Câmara Municipal de São Felipe Polícia Nacional Autoridades de Saúde na Ilha acima a Delegacia de Saúde de São Felipe Diretor de Região Sanitária Casa das Bandeiras e Igreja Católica Riba Mesa estava Festa de São Felipe Exame Na 2020 pandemia que permitiu realização de festa fazer apenas um missa na dia 1 de maio e com muito pouco Alga Exame Covid-19 També Castadeja fazer aquele festa beijo que todo o Cabo Verdeano está acostumado Porta-voz de encontro Henrique Pires Flama Saúde Pública está acima de tudo Não teve tudo mesmo posição Esse ano ainda nunca tem condições de fazer grandes festas porque não pensamos saúde é primeiro do que festa mas de qualquer forma festa São Felipe é uma festa que tem nome e que nunca pode deixar de fazer nada portanto tudo que aglomeração de pessoas que tem e que tem pilão que tem corrida a cavalo que tem futebol que tem grande almoço de São Felipe mas no entretanto no almoço fica decidido uma deve fazer um almoço para tamborêres e coladeiras que é um é é mais ou menos 30 ou 40 pessoas com as pessoas que estão também a trabalhar e está naquele almoço a missa não está preparado para a precisão se aquele trabalho que está na ele para onde é que a precisão está passando na altura e que está estragado não está a fazer precisão também o restaurante já tem determinação de quantas pessoas que podem estar no restaurante mas esses restaurantes que são funcionamentos podem ter de música festa no creio é um princípio pelo ser três dias só três dias e 29 30 e 1 esteiro de 2020 que passa a bandeira e fica acordado mas ele está mantendo até 2021 só que é ano bandeira deve ser passada para a Câmara Municipal Henrique Pires te explica para a mod não está pensando mas em princípio bandeira está passada próximo ano no mês de julho é centenário de cidade de São Filipe em princípio tudo está lá mas quem deve fazer festa no próximo ano na Câmara Municipal mas ainda que tem uma decisão certo mas este vai ser Câmara para fazer mas tudo está indica que deve ser Câmara para fazer festa junto com o centenário centenário de cidade centenário é que todo dia que o está ele nós do que passa aquele um lá e creio que nós neto ou nós bisneto que é que também passa outro passagem no em princípio não está fazendo na Casa Bandeira porque bem para Alto São Pedro não se chama pessoas e não deve evitar ter pessoas para juntar para coisas porque é perigoso mas já está acordado mas antes de início de festa exano o grupo deve tornar reunir para analisar principalmente situação sanitária para modo que tudo também depende de números de covid na ilha está também marcado para este fim de semana uma reunião entre câmara e proprietários de cavalos e que desde fim de 2019 que fazer nenhum corrida e proprietários e amantes de hipismo está tudo preocupado com situação Adalberto Silva ou simplesmente Beto compositor de Ilha de Maio homenageado na noite de sexta-feira na Centro Cultural de Mindelo Espetáculo a iniciativa de Centro Cultural Alita faz parte de um conjunto de espetáculos que se chama de grandes concertos Constantino Cardoso e Jennifer Solidá foi artista escolhido para interpretar alguns de que se chama composições de Beto Durando uma hora e meia de Anifra Solidá e Constantino Cardoso dá-se esvojo alguns trabalhos mais marcantes de extensa obra de compositor Beto no espetáculo Grandes Concertos de Centro Cultural de Mindelo mesmo longe através de redes sociais de Aldo Alberto Silva ou simplesmente Beto partilha-se a satisfação em ser escolhido na primeira edição Mais um gesto mas também que recebo muita honra também por causa das vozes que se socializaram associar-se a este evento dois talentos indiscutíveis da música é só o Vicente e quando se asocia o talento seja um talento com a amizade é grande e incerta de que construírem uma boa uma boa satisfação também para a dupla de artista é que interpreta durante uma hora e meia 17 temas deste reconhecido autor primeiramente me senti feliz porque na minha não te viver e só te poder fazer um concerto e tem a presença carinho de público é maravilhoso cantar Beto acho que nunca tenho nem palavra porque as suas próprias composições de falar por si e ele saber que a minha ser fé incondicional cantar é mais do que prazeroso é uma honra para mim cantar Beto foi bom uma excelente reação pessoas sentadas a escutar uma sessão para mostrar a melhor de Beto porque normalmente pessoas com isto que estão que estão que estão que estão que estão a escutar e não a quem que estão a escrever e por isso a importância desse tipo de concerto de si conforme de si conforme uma música música que estão que estão musicais Obrigado.